Fala aí rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo eu vendo aí a comemoração dos jogadores do Palmeiras, jogadores dançando, fazendo grande festa, entrevista aí com o Zé Rafael, com o Danilo, teve entrevista com o Dudu, Palmeiras tricampeão da Libertadores da América, bicampeão seguido com a Bel Ferreira e esse ano comemorando o tricampeonato da Libertadores da América. Herói improvável, o Davidson, o herói improvável do Verdão, fez o gol do título e o Palmeiras é campeão da Libertadores da América. Festa aí dos jogadores, dancinha, tudo aí você vai ver nesse vídeo. Antes de colocarmos o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol. Nesse vídeo, colocando aí a festa dos jogadores do Verdão pelo título de tricampeão da Libertadores, você vai ver, você vai gostar, jogadores dançando, curtindo, comemorando o título da Libertadores da América, título mais que merecido. Palmeiras fez uma excelente partida, o Abel Ferreira, grande técnico aí, armou o Palmeiras bem ali defensivamente, fez o primeiro gol com o Zé Rafael, o Gabigol empatou, mas na prorrogação, o Davidson tomou a bola do Andrés Pereira, Andrés Pereira falhou, não conseguiu o domínio, ele roubou a bola, bateu no canto, foi para a comemoração e festejou no final o título do Palmeiras. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tornando parte da eternidade aí do Palmeiras. A história que a gente construiu, que a gente conseguiu nesses últimos dois anos, é uma coisa maravilhosa e acho que agora a gente tem que aproveitar e continuar batalhando, lutando e acreditando para que mais possam ver. Agora vamos fazer o seguinte, já que vocês são entrosados que eu sei, Danilo Repórter, faça uma pergunta para Zé Rafael. Olha, isso aí é bom agora. Aí, boa noite aí rapaziada. E aí, o que você tem a dizer da sua partida hoje da equipe? Cara, eu acho que a nossa equipe foi muito consistente hoje. Era um jogo muito difícil, a gente sabia que o ataque da equipe do Flamengo era uma equipe rápida e a gente tentou evitar ao máximo a transição deles e acho que a gente foi muito eficiente nessa parte. E agora, o resultado, vocês já sabem, deu 2x0 para o Flamengo, parece, né? Ah, não, outra coisa é isso. Muito obrigado aqui, ó. Vamos seguir aqui na festa. Menino, vem cá. O Davidson está aprovado na dancinha do Tik Tok, né, amigo? Quem? O Davidson, no gol, na da dancinha. Fez dancinha. Alô, boa! Melhor presidente do Brasil. Tá aqui o Gabriel Guilherme lá passando. Dudu, Dudu, vem cá, Dudu. Vem cá. Vem cá, que nós vamos falar aqui, ó. Vem cá, conta pra mim. Quando você, quando você saiu... Dudu tirou o cabacinho. Não, não fala essas coisas. Quando você saiu, eu lembro que você falou pra mim assim, eu vou voltar e quero ser campeão na Libertadores. E aí, esse sonho realizado? Ah, acho que sim, né? É, ano passado eu saí no meio da competição, né? E não tive esse privilégio de estar vivendo tudo isso aqui. E esse ano, pô, é mais especial, né? A gente passou por adversários muito difíceis, né? São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo agora. Mostra a força da nossa equipe, né? Quando a gente joga junto, quando a gente tá todo mundo num só propósito, né? É equipe, a comissão técnica, presidente, diretoria. Acho que foi muito merecido esse título. Eu me lembro também de ter feito várias perguntas pra você. E uma delas era, você se considera ídolo? E agora? Eu sou muito tranquilo nisso, né? Isso eu deixo pra torcida, né? A torcida tem que falar, as outras pessoas. Meu papel é estar dentro de campo, jogando futebol, mostrando o meu futebol, que sempre foi esse o meu intuito aqui no Palmeiras. Quer mandar um beijão pra duas figurinhas que estão em casa acompanhando ou não? Ah, eles, infelizmente, eles não podem estar aqui, né? Mas eles devem estar lá vendo, devem estar felizes. Um beijo pro Cauê e pro Pedro. Acho que eles são tudo pra mim, né? Então, é curtir e aproveitar esse momento. Legal, obrigado, Dudu. Parabéns. Tá aqui o Dudu. Vamos seguir aqui com a festa, que tem os caras que subiram todos aqui, ó. Vem pra cá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá com a rapaziada aqui. Ó, Luiz. O que que tá acontecendo aí? Subiram todos aí? Ah, vou com o Maracatatô, que tá maravilhosa aí. Então, é o nosso momento de aproveitar com eles. Muito bem. Então, Luiz, aqui. Vem cá, vem cá. O Rafa tá aqui. Deixa eu chamar ele aqui, porque... Senta aqui um pouquinho. Senta aqui que eu quero falar com você. Senta aqui. Quando você foi emprestado várias vezes, você voltava e me dizia, vou recuperar meu tempo. Fazer um gol no final de alimentação. O que que representa? Parabéns, ó. Eu nunca duvidei de mim. Eu sempre soube que eu tinha que passar alguns processos. Essa fera aqui do meu lado me ajudou também. Eu tô muito feliz por isso que eu tô vivendo. É um sentimento único. A gente tem que aproveitar. Parabenizar todo mundo que nos preparou e nos ajudou pra gente chegar até aqui. Muito bem treinado, muito bem preparado, muito bem alimentado. Enfim, tudo. Acho que todo mundo tá de parabéns. A gente tem que comemorar muito. Você mora até muito trabalho, menino ou não? De maneira nenhuma. O atleta merece, trabalha, tá esforçado. Merece, bicampeão. Mas agora, e o Fuscão? Não é Fuscão, Passatão. E o Passatão? Vamos dar uma volta, um rolezinho? Um rolezinho lá em Perdizes com o Passat. Então, promessa pra você que mora em Perdizes. O rolê do Passat e do Rafa. Pra fritar na sua mané. Muito obrigado. Eu tô procurando o Deverson. O Deverson tá aqui, ó. Vem cá. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Deverson! 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 Passou aqui rapidinho. Ele foi levar a taça. E tem muita gente ainda chegando. Que aqui a festa não para. E o Patrick de Paula tá aqui, inclusive com o Juliette. Vem cá. Eu não sabia. Vem cá, Manu. Vem cá. Olha só. Olhem bem. Olhem bem. Gabriel, atenção. Chama o Gabriel. O Gabriel tá ali, ó. Ô, Danilo! Ô, Danilo! Atenção, porque o que eles querem reviver? Eles querem reviver a molecada aí, ó. Eu já sei. Danilo, Danilo. O que você tá esperando? Danilo, Danilo. Tá, mas vamos ver. Mais uma. Cadê o Danilo? Vamos ver o Danilo. Danilo tá lá? Bom, já. Mas, ó. Atenção, senhoras e senhores. Tá vindo aí, ó. Vem. Eu, me parece, me parece, que eu já fiz uma entrevista dessa. No começo do ano. De novo! De novo! É uma coisa assim, ó. É uma coisa assim, que a gente sempre fala. Quando a melhor Brasil do Brasil tá em campo, não criar. É tudo mal criado. É tudo mal criado. É tudo mal criado. A gente... É tudo mal criado. A gente... É uma coisa que a gente fala assim, ó. Quando a base tá em campo, tem que respeitar. Porque a gente é papatico. O Danilo é a melhor base do Brasil. Agora, aí, a dancinha. A dancinha. Vamos testar a dancinha, amor. Trava na pose. Trava na pose. Trava na pose. Ela chama nos do down close. Trava na pose. Ela chama nos do down close. É. Trava na pose. Trava na pose. Trava na pose. De novo. Trava na pose. Eu e o Alra, vem cá. E vocês, vocês não vão parar. Quer dizer, a próxima gente vai continuar ganhando. Essa base continua isso. Ó, já falou um negocinho. Deixa eu falar. Quando a gente tá junto, isso se chama uns invictos. Se botar uma meta pra ganhar, a gente dobra, entendeu? É uma maravilha isso aqui, ó. Esses meninos, eles no começo do ano na Libertadores, meus amigos, dançaram, fizeram um monte de coisa. Repetiram a dose agora. Agora a Leila tá aqui, ó. Recebendo o Leolê Olá, Leila, Leila. É a nova presidente do Palmeiras. E vou conversar com ela justamente sobre isso. Leila, por gentileza. Pode descer isso. Fica à vontade, hein. Leila. Queria que você falasse o que representa pra você agora, com uma nova gestão, pegando esse time. Foi, Leila. 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 Vai ter que dar aumento pros meninos, hein. Claro. Eles merecem. Porra. Aumento pra vocês, ó. Garantir aumento pra vocês. Ele é fruto. Ele é fruto. Ei. Ei. Partiu Copinha. Muita gente. Ei, vem, vem. Partiu Copinha. Partiu Copinha. Copinha. É o Libertador aí pra gente. Copinha. Ó, Copinha aí, ó. Ó, Copinha aí, ó. Ó, Copinha aí, ó. Quando que eu queria falar assim, ó, menino? Copinha. Ei. Copinha. 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 Eu acho que já pode ser assim, ó. Como é bom Palmeiras e Libertadores. Ah, tá bom. Então tá aí, pessoal. Festa dos jogadores do Palmeiras. Jogadores do Palmeiras dançando, festejando, comemorando aí mais do que merecido o título de tricampeão da Libertadores e a festa dos jogadores. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.